Olá gente do nosso canal, tudo bem com vocês? Novamente chegamos aqui, falamos e vamos, ou iremos repetir cada palavra Iremos falar sobre cada vírgula, cada interrogação, enfim, cada pontuação E o que estiver ao nosso alcance a gente iremos fazer Vocês podem ver aqui, estamos diante de uma valeta, certo? Uma valeta misteriosa que ronda o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari Como vocês podem notar aqui, vai vendo essa valeta Terreno aqui bastante pisado, uma valeta Vão observando Essa valeta aqui, com certeza passaram algumas pessoas por aqui O mato aqui está pisoteado Se eu levantar aqui, vocês irão ver o rio E é diante deste cenário aqui, caótico Que eu venho aqui me pronunciar novamente sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari Onde está a luz? O que de fato aconteceu com a empresária? As autoridades precisam fornecer alguma informação à família? O que o delegado que está à frente deste caso anda fazendo? Será que simplesmente ele está sentado na sua poltrona, na sua cadeira Exercendo o seu ofício Qual o papel que o delegado está exercendo neste caso? Será que ele está cumprindo com as suas obrigações De uma autoridade Que era Ou vou mais além É para ser Um exemplo Para a sociedade É diante deste cenário aqui, caótico, conturbado Que eu quero mostrar A desolação Desta área Eu quero mostrar Realmente A situação do caso da luz A situação É esta Como vocês podem ver Este rio aqui Aquelas águas paradas Assim está o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari Parado Ninguém investiga nada Ninguém traz nenhum tipo de informação para a família E agora o que fazer? O que fazer diante Deste cenário Deste caso Que parece que não Tem solução Parece que não vai ser solucionado E a família só sofre com tudo isso Cadê as autoridades para procurar na Valeta? Cadê as autoridades para procurar em um terreno como este acidentado? Como um Alguém estivesse mexido E apilado a terra Vamos usar este linguajar Rasteiro Onde está as autoridades para vasculhar dentro do mato? Da mata? Será que a luz Será que a Lucilene foi jogada dentro do rio E está amarrada em uma dessas rochas? Será que a Lucilene Está amarrada em uma pessoa que está enterrada no hotel? Este papel aqui que estamos fazendo É o papel das autoridades Eles têm que procurar no rio Eles têm que procurar Na mata O que é que eles estão fazendo Pelo amor de Deus? Enquanto isso A Márcia vai até as suas redes sociais Todos os dias Todos os dias A Márcia vai até as suas redes sociais Reivindicar e pedir misericórdia Porque a Deus Ela tem impedido Desde o dia do desaparecimento Da sua irmã Mas ela está suplicando As autoridades daqui da terra Responsável Por este caso Que aparentemente Não estão fazendo nada Mas eu ainda acredito Na justiça de Deus Na justiça do céu Eu sei que o Deus De Israel está contemplando Tudo o que estão fazendo Com esta família E há quem diga Que o principal suspeito Comprou as autoridades Comprou a polícia Para eles não Investigar o caso Muitos telespectadores Estão Anunciando isto Porque É impossível A população Não pensar mal De uma justiça Como esta É impossível A população Não indagar Insinuar Insinuar Alguma coisa Porque Diante do cenário Que estamos vivendo E presenciando É isto mesmo Que passa na nossa mente Que as autoridades Estão ajudando O principal suspeito Que diante de tantas provas Era para estar detido É o que A população Diz Pensa Todos nós Temos o livre Arbítrio Não estamos aqui Para julgar ninguém Só estamos aqui Para Fazer perguntas Estamos aqui Para tentar Ajudar a família De alguma forma Porque se não fosse A gente Aqui do canal Este caso Já estaria No esquecimento Se vocês Estão lembrando Deste caso É porque Vocês acompanham Nossos vídeos Vocês compartilham Nossos vídeos Por isso Que eu volto a dizer Gente Deixe o seu like Quanto mais like Melhor Porque a gente Vai ajudar Cada vez mais A família Para que este vídeo Seja divulgado Então deixe o seu like Compartilhe o vídeo Comente Seu comentário É muito importante Não deixe De ajudar Essa família Vocês podem ver aí Analisem o rio A torre Pé de coqueiro As rochas As águas Aqui parada E A valeta Será Será Que a Lucilena Está Enterrada Em um desses lugares Olhem só Esta valeta O mato Né Uma trilha Onde será Que a Lucilena Está Onde será Que a Lucilena Está O que fazeram O que fizeram Perdão Com a empresária Lucilena Maria Ferrari Deixo aqui A minha Indagação Para todos Se você Puder Curtir Este vídeo Deixar Seu like Comentar E compartilhar Você estará Ajudando A família Qualquer outra Informação Voltaremos Aqui Diretamente Do rio Diante Deste cenário Para falar Sobre este caso Fique com Deus E até A próxima Próxima Tchau, tchau.